Há reformas estruturantes que hoje são urgentes, são mesmo urgentes. Eu acho que neste momento, mesmo de olhos fechados, qualquer um identificaria um conjunto de questões que eram para fazer ontem. Temos a situação da saúde completamente colapsada, escolas não existem, e ninguém fala. Parece que chegámos a um acordo que pode ser esquecido e basta estarmos a reparar, a fazer obras numa ou noutra escola, para se achar que o sistema educativo tem futuro. Toda a situação económica, social, securitária, que é preciso lhe pôr. Sempre tivemos déficit nessas componentes e é preciso que o cidadão guiniense volte a acreditar nas instituições, volte a acreditar que a polícia existe para o servir e para o defender e não ao contrário. Por isso foi importante estabelecer a coligação, que nos últimos quatro, ou se quisermos mesmo nos últimos oito anos, estabeleceram-se dois campos. Estabeleceu-se um campo que quer o poder a qualquer preço e com o poder pretende angariar o máximo possível, resolver os seus problemas, compraram já metade de Bissau. E há um grupo que insiste em fazer respeitar a ordem democrática, em que a paz seja o quadro ideal para que se possa realmente trabalhar. Este grupo dirigido ou liderado pelo PAIGC tem insistido que é importante que não façamos uso dos mesmos instrumentos daqueles que nós estamos a combater. Eu acredito que o PAIGC e a coligação que o PAIGC dirige vai ter maioria absoluta, eu acredito que sim, mas com ou sem maioria absoluta estaremos interessados em encontrar outros parceiros políticos com quem criar uma plataforma bastante mais alargada e que permita fazer as reformas de que o país precisa. É que nós estamos a falar de um país que precisa realmente de normalidade, que precisa de tranquilidade, que precisa convocar os seus cidadãos a compreenderem as regras e por via das regras terem uma convivenciação. Eu não conheço reforço de condições de segurança a nível das fronteiras, não conheço, aliás, é o contrário. Portanto, aumentaram o número de voos não comerciais que entram e saem no país sem qualquer tipo de controle. E por isso, falar de aumento ou diminuição de tráfico é uma questão de especulação. Como eu não quero especular em relação a isso. Eu espero que as agências internacionais ligadas a esse combate estejam a tomar as notas necessárias para continuarem a apoiar o esforço de diminuição dessas práticas. Apetece-me quase dizer, não é? Os juízes irão julgar. E para mim os juízes são o povo. O povo é o juiz. Está a acompanhar tudo isto. Está a perceber quem é quem neste xadrez. E espero que, chegado o dia do julgamento, seja o povo a decidir se está de acordo com aquilo que nós temos visto no nosso país, sobretudo recentemente, ou está de acordo com aquilo que o PAGC tem defendido.